Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal RogérioTV, mais um vídeo e hoje estou aqui com o Fábio, fala Fábio, beleza? Olha só a Redilize aqui no meu canal, hein? Quem diria, hein? Olha só, esse é o nosso primeiro cliente, nosso primeiro patrocinador. Porra, vai ficar marcado, quem diria é todo, hein? Primeiro. Antes da gente contar para vocês o que nós preparamos para esse vídeo, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe, deixe comentários, indique para amigos, ative o sininho aqui no meu canal RogérioTV, porque tem muito conteúdo bacana chegando para todos vocês. E hoje o assunto aqui é uma novidade que a Redilize vem trazendo para você que quer faturar uma renda extra, né Fábio? É isso aí, Rogério, faturar sem ter muito trabalho, sem onerar o seu tempo precioso, né? Em ficar ali, serrando tábuas, fazendo poeira, o negócio é um kit, pega e faça você mesmo e para você já ter um retorno imediato. Para fazer tábuas como essa aqui, gente, olha que coisa mais linda. Tá. Sensacional, hein? E é teca. Essa é a espécie da madeira, teca. 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 É uma madeira mais nobre do que a gente está acostumado a ver pelas lojinhas aí dessas 1,99. Dá para ver na qualidade, ó. Sim. Olha a qualidade da madeira. O desenho dela é outro, né? A qualidade, o toque é outro. Verdade. Bonito, hein? Então, se você quer passar um produto de qualidade para o seu cliente, a Redilize já vai disponibilizar todo o material de qualidade, desde das resinas à madeira também. Olha, porque todo mundo vai conseguir fazer, isso que é legal, né? Todo mundo. Você, hoje nós vamos mostrar para vocês como é que faz esse detalhe aqui com resina. Que resina que você utilizou para fazer? A resina epóxi 2004. Está até aqui, ó. Essa resina epóxi 2004. O que mais que a gente vai precisar? Vamos precisar de um pigmento, tá? Pigmentos apropriados para resinas, tá? O óleo mineral, que é para dar o acabamento. Por exemplo, olha só. Uma sem óleo mineral e a outra com óleo mineral. Ah, olha a diferença. Além de deixar mais bonita a madeira, né? A madeira mais vívida, o óleo mineral vai ajudar a preservar ainda mais a madeira, né? Ela vai fazer com que a madeira evite de ficar trocando umidade com o ar. Então, quando a madeira puxa umidade, espelha umidade, ela trabalha. Então, a madeira pode rachar. E o óleo mineral vai evitar que a madeira rache, tá? Perfeito. Super baratinho. Boa essa dica, hein? Super baratinho. Muito legal. E olha... É isso que precisa. É isso. Só isso. Com isso daqui, você pode fazer... Aqui tem quanto? Deixa eu ver. Aqui tem 200 gramas. Você vai fazer de 4 até 6 tábuas com esse kit. Que legal. Tá. Olha só. Gente... As tábuas também são da Rednise, né? Você agora não vai mais sofrer pra ficar procurando, encontrando aí. Você vai encontrar lá no site. Todo mundo quer iniciar na resina, mas às vezes a pessoa pensa, poxa, quero iniciar na resina. Mexer com a resina é fácil, mas é trabalhoso eu ir atrás da madeira, comprar equipamentos pra deixar a madeira nesse nível de qualidade. Então, a pessoa desiste, né? É um investimento maior que ela tem que fazer. Então, o que a Rednise fez? Já traz as madeiras prontas. Saffilita muito. É só você pegar a resina endurecedor pigmento e preencher a canaleta. Vamos explicar como é que é então, Fábio? Bora lá. Você vai pegar a resina Epox 2000... 2004. 2004. Também pode ser feita com a resina 2001. Certo. Tá? Ambas são ideais pra esse tipo de trabalho. O que diferencia a 2001 da 2004 é só a viscosidade. A 2001 parece um mel. A 2004, um óleo de cozinha. Ela é mais ralinha. Tá? Então, assim, pra esses trabalhos das tábuas da Rednise, em média, você vai utilizar 50 gramas de material composto do sistema. Tá? O legal é você fazer um pouquinho a mais, porque às vezes, dependendo do formato, dependendo do corte, como eu falei, é uma média, 50. Pode ser que falte um pouquinho. Então, já faz um pouquinho a mais, porque se sobrar, é pouca coisa. Tá? Certo. Então, você pode começar preparando aqui 50 gramas de resina. Vocês podem ver nas imagens aí o quão é fácil de fazer. 50 gramas de resina e 25 gramas de endurecedor. Tá. Tá? Que é este aqui. Isso. Isso. Olha lá. Tá? E aí você vai escolher o pigmento que vai dar a cor pra resina. Que é o diferencial. É o diferencial. É o diferencial. Rogerinho, só por conta da resina na madeira, você vai elevar o valor dela, você vai agregar o valor, mais valor nela, de 30% a 40% mais. É mesmo? Cara, isso é muito legal. Só por conta da resina. Tem gente que vai falar, mas só por isso? É. Só por isso. É o diferencial. O pessoal tá cansado de ver a mesma coisa sempre. Madeira. Olha a diferença. Olha como valoriza. Fica moderno, né? Fica moderno. Fica moderno, realmente. E é um presente que cabe pra dar pras pessoas que cabem no bolso de todo mundo. Isso que é bacana. Isso que é bacana. Então você quer montar um negócio, você quer vender. Fiz essa mistura, coloquei o pigmento. Mexe bem. Mexe bem. Sempre raspando bem as laterais do potinho que você estiver usando. O fundo. Porque um dos principais problemas que pode dar na aplicação é porque faltou homogenização do produto, tá? Então se você raspar bem o material pra ele incorporar um no outro, né? Ter ali a homogenização dos dois componentes, você não vai ter problema, tá? Ah, ótimo. E aí, com a ajuda de um copinho que dê pra você fazer um biquinho, você aplica na canaleta. Lembrando, você não pode chegar até a superfície. Você tem que deixar fundo, tá? Pra quê? Pros sucos dos alimentos ficarem depositados na canaleta. Ah, essa dica é importante. Não precisa preencher tudo, né? Não, não pode preencher tudo. Certo. Ele é só pra dar esse detalhe bonitinho aqui. E Rogerinho, é isso. E só, né? Já tá pronto. Tá pronto. O legal é que até que na hora você fazer o seu churrasco, cortar aquela picanha, aquele suco que escorre por aqui, o legal é que depois facilita até a limpeza, né? Facilita a limpeza, é. Além de facilitar a limpeza, a resina, ela não vai permitir que micro-organismos se proliferem aqui na resina. Olha! Tá? E, com a ajuda do óleo mineral, também vai evitar que esses micro-organismos se infiltrem na madeira e venha se proliferar e vir fazer mal pra pessoa, tá? Olha, boa dica, hein? Boa dica. E a venda disso? Peraí, deixa eu só perguntar. Quanto tempo, Fábio, pra secar essa resina? Ó, se o tempo estiver quente, entre duas e três horas ela já tá seca, tá? Porém, detalhe, recomendo que após ela estar sequinha, você só aplique o óleo mineral daqui umas quatro a seis horas, tá? Porque como ela ainda está reagindo, por mais que ela esteja durinha ao toque, ela ainda está reagindo e ela pode reagir com óleo. Então, espere mais, até 24 horas é melhor. Faz hoje aqui a resina e amanhã você só vem com óleo mineral e acabou, pronto, tá? Agora vamos falar, então, de vendas. Você que veio nesse vídeo principalmente porque você quer uma oportunidade, montar o seu negócio, ter rentabilidade, vender e ganhar dinheiro, você viu que é fácil fazer, não precisa ter conhecimento, não precisa, você tá há muito tempo fazendo resina, pra quem quer começar mesmo e ganhar dinheiro, dá pra ganhar dinheiro. É pegue e faça. Boa. Faça você mesmo. Eu gostei desse nome. Pegue e faça. Você só vai comprar um kit como esse. No site da Redleaser, você pode montar o seu próprio kit. Uma tábua apenas e uma resina pequenininha, um kitzinho pequenininho, pra você experimentar. Mas você pode colocar mais tábuas. Até recomendo que você faça um kit maior, porque você vai economizar mais no frete, tá? E você vai, por exemplo, fazer cinco tábuas dessas de uma vez só, não leva nem 20 minutos pra você fazer cinco tábuas. Sério? Mas nem 10 minutos, Rogerinho, nem 10 minutos. Então, misturou, como eu falei, a média é 50 gramas, já coloca no potinho 50 gramas pra cada. Vem, preencheu, joga, joga, joga. Deixa secando, deixa secando. É uma linha de produção. É uma linha de produção. Uma linha de produção. Imagina, você não vai ficar a semana inteira produzindo isso. A não ser que, se Deus quiser, o seu negócio estoure e você não dê nem conta. Tomara, tá? Mas imagina, pegue 5, 10, em 10 ou 20 minutinhos, você já resinou. No dia seguinte, aplica o óleo mineral e como é que eu vou vender? Eu sou tímido. Não sei vender. Eu não tenho Instagram. Ou não sei mexer no Instagram. Pega as tábuas e leva em um açougue desses de grande nome. Deixa lá em consignação. Não vende pro açougue. Você vai deixar lá e falar, olha, eu quero R$150 nessa tábua. Você pode colocar aí mais 20, 30% de margem da venda, do estabelecimento. E quem é o gerente? Qual o gerente que não vai querer ter exposto assim na vitrine dele? Isso aqui vai deixar mais bonita a loja do cara. Sexta, sábado, domingo. É a minha necessidade do cliente, né? O cara tá indo lá fazer um churrasco. Ele olha isso daqui e fala, meu... E caso certinho, dia dos pais, dia das mães, empresas, manda colocar um logotipo de uma empresa, presenteia. É verdade, é mesmo. A minha dica, essa é a minha dica pessoal mesmo, é... Faça com que empresas trabalhem pra vender pra você. Então, faça as tábuas e deixe em pontos de vendas em que as pessoas já estão indo pré-dispostas a gastar naquele segmento. Carnes, boutiques de carnes, lojas de imóveis de designers, tá? E legal, uma coisa mais legal ainda é você compor um kit. Tabuinha, faquinha, tá? É legal mesmo. Um estojinho, já vem um estojinho com faquinhas, né? Presente pra... Garfinhos. Para padrinhos. Padrinhos, é verdade. Padrinhos, boa. Presente pra padrinhos. Presentão, hein? É, show de bola. Então, se você quer começar algo que não vai te dar dor de cabeça, isso é um negócio que não vai te dar dor de cabeça, você vai fazer as pessoas trabalharem pra você, você, em vez de atender 100 pessoas curiosas, atenda um gerente de cada loja que você deixou ali 5, 10 tábuas. Ele vai estar entrando em contato com você pra pedir mais material, tá? E tem mais dicas pra vocês ainda com o Beduzão. O Beduzão vai vir aqui pra conversar um pouquinho mais com você sobre esse segmento aqui. Vai vir participar com a gente também, viu? Vamos só falar o site. O site da RedLiz pra você comprar e aproveitar esse kit, essa novidade, que com certeza vai estar bombando, hein? Com certeza vai bombando. Posso falar um segredinho? Que o Beduzão tava me zoando hoje. O Beduzão é quem tá segurando a câmera aí. Há um tempo atrás, o Beduzão falou assim, Fábio, você acha que se eu colocar tábuas de corte no site da RedLizão vai vender? Eu falei que não. Você falou que não? Eu falei que eu acho que não é a cara da RedLiz. Porque a cara da RedLiz é resinas. Certo. Aí eu fiquei pensando, mas como é que vai entrar madeira no site da rede? Sabe o que o Beduzão fez? Ele pôs pra vender. Eu tive que dobrar a língua porque tá vendendo muito. Tá vendendo muito. É praticidade. Foi o que o Beduzão falou. O pessoal quer praticidade. Pegue e faça você mesmo. Eu vejo isso lá nos programas que eu apresento. As pessoas têm a dificuldade de encontrar os produtos. Exato. As pessoas perguntam muito. Onde que eu compro essa madeira? Onde que eu compro essa tábua? Eu tenho que comprar uma coisa. Aquilo lá na RedLiz. É? A gente tem que ficar em vários pontos diferentes, né? É melhor você encontrar tudo num ponto só e pagar um único frete. Pra você economizar ainda e ter uma, depois, uma margem ainda melhor nas suas vendas do que você ter que pegar o carro, ir numa loja, né? Pegar frete de uma loja aqui, frete de outra loja ali, né? Exatamente. Então, é isso, Bojerinho. É uma novidade que tá bombando. Até eu fiz lá no programa Faça Verdade. Quem viu lá, vai lá no YouTube da TV Aparecida pra vocês conferirem. Deixa eu agradecer o Fábio. Passaram os seus contatos. Acessa aqui, ó. Me segue lá no Instagram, upmaxbr, upmaxbr. É só me seguir lá. E se você tá vindo aqui pelo Rogerinho, me chama no direct, que eu vou descolar uma apostila de madeiras e resina pra você aí. De graça. De graça. Vai lá, manda. É só me chamar. Fala que viu aqui no canal Rogério TV, viu? Boa. E sigam lá, RedLiz, nas redes sociais, arroba RedLiz, aqui no YouTube. O canal da RedLiz, sempre com dicas, podcast, vários vídeos pra você aprender resina. Vale muito, muito, muito a pena, viu? E agora o que eu quero ver lá nas tuas redes sociais é a segunda parte daquele vídeo lá, viu? Do nosso cigarro. Eu não peço criar, porque aqui tá dando engajamento. As pessoas querem ver a segunda parte e elas se perguntam. Cadê? Quero ficar nervoso, cara. Então. Vai lá vendo. Vai lá vendo. Me dá esse canal. Tudo logo ainda. Obrigado. E se inscreva aqui no meu canal, curta, comenta e compartilha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.